Eu sou do sol, eu sou da água, eu sou natural Eu sou do cerrado, eu sou da floresta, eu sou do Pantanal Eu sou da Amazônia, eu sou do Araguaia, eu sou do Xingu Eu sou do Elispiri, sou Guaporé, eu sou São Lourenço Eu sou da soja, eu sou do arroz, eu sou produção Eu sou da pecuária, sou do tecelagem, eu sou do algodão Eu sou da energia, sou do açúcar, eu sou do pilão Eu sou trabalho, sou indústria, eu sou profissão Eu sou história, sou poesia, sou artesanato Eu sou da dança, sou rascado, sou ciriricururu Eu sou do progresso e da tecnologia Eu sou transformação, eu sou da ferrovia Eu sou da estrada, eu sou mineração Eu sou do turismo, eu sou exportação Eu sou especial, sou mato-grossense, eu sou sem igual Eu sou daqui, eu sou de lá, eu sou da mistura Eu sou mato-grossense, eu sou sem igual TV Cidade Verde, aqui, Mato Grosso, se vê de verdade Eu sou da bola, sou do mundo, eu sou alto astral Eu sou mato-grossense, eu sou sem igual Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto